Olá amigos, sou grato pela atenção de todos, vou estar compartilhando com vocês aqui a florada que a minha esposa, melhor falando, a minha sogra viu, a mãe da minha esposa, ela me chamou, muito linda, e vou estar falando também como é que é fácil fazer a muda dela, bem simples, aqui é a dama da noite, para quem não conhece, mas acredito que muitos já sabem que é a dama da noite, e olha o que aconteceu com essa dama da noite, ela estava plantada nesse vasinho aqui, ela foi cortada por acidente, mas ela já estava aqui, olha a outra parte dela, ela foi cortada aqui, mas ela já estava enraizada nesse pé de abril, e vou estar na sequência mostrando como é que se faz a muda dela, bem simples, você vai pegar uma folha dessa aqui dela, pega uma aqui com um texto de conforto, aqui, você vai pegar uma folha dela, que é só que as folhas aqui estão enormes, você vai cortar aqui, aqui, olha, aqui eu estou usando um substrato com folha decomposta, humo de minhoca, mas você pode estar fazendo também no areola, você vai no lugar de mato, onde tem folhas secas, você tira essas folhas e pega a terra de baixo, ela é rica em nutrientes, e facilita muito a enraização, você vai colocar aqui, aqui dá para você fazer até mais mudas, está mostrando aqui, aqui, pode ser mais uma mudinha, aqui também outra muda, cada folhinha dessa é uma muda, a gente está fazendo assim, como eu falei, vai fixar, como essa aqui é uma folha muito grande, para ela não ficar rodando, você pode ficar um pedaço de pau, pode ficar um pedaço de pau, aqui eu achei um prático, você pode amarrar e deixar ela firme, ela não vai ficar rodando, essa mudinha aqui pequenininha é a mesma coisa, simples assim, só introduzindo a terra e você vai ter a sua muda, você deixa em um lugar onde tenha bastante claridade, mas que o sol não bate e ela vai enraizar com facilidade. Então pronto, só para estar deixando registrado no canal, a flor da dama da noite, e ela tem um cheirinho bem agradável, não é um cheiro forte, um cheiro de perfumado bem suave, é uma planta bem resistente, aqui não se faz nenhuma adubação, ela está se alimentando só dessas folhas secas que ficam aqui no tronco da árvore, isso aqui, como eu falei, é um pé de abilho amarelo, ela gostou muito dessa casca do pé de abilho amarelo, e está crescendo, tem massa para o lado de lá, aqui também é ela, esse lado daqui já até floriu, aqui onde ela está agarradinha, aqui ó, aqui é o tronco dela bem enraizado, onde é a raíça aí, aqui ó, tudo isso aqui onde está a ponta da faca, a raíça, da dama da noite, então é isso meus amigos, peço a quem não é inscrito no canal, que se inscreva, ativa o sininho, para estar recebendo as notificações, quando tiver novos vídeos, e se gostou do vídeo, deixa aqui o like, sou grato a todos, fui abençoado.